Fala aí pessoal, estamos aí de volta com mais um aula do nosso curso. E nessa aula estaremos abordando os dispositivos e os cuidados ao trabalhar com os diversos dispositivos para a web. Quando a gente cria um site, a gente tem alguns cuidados para os dispositivos, porque temos computadores, smartphones, tablets, tv smarts. Então temos vários dispositivos. Então, algumas opções que temos que tomar cuidado, que temos que ter extremo cuidado. Fontes. Sempre é bom você estar verificando fontes padrões, por exemplo, o Arial. O Arial pode ser uma fonte feia, uma fonte horripilante, porém todo computador e todo smartphone e tablet vai reconhecer essa fonte, porque é uma fonte default. Todo computador, todo smartphone tem essa fonte. Ele tem que ter. Para quê? Para ter uma visualização. Temos que também ter cuidado com velocidade. A gente não pode criar um site com imagens pesadas, porque a gente não sabe qual o dispositivo, qual a velocidade de banda larga de internet, do que os dispositivos irão acessar. Por exemplo, o caso dos smartphones. O 3G, pelo menos o 3G, é bem lento. Então, se você criar um site com imagens pesadas, o smartphone vai ficar três anos ali, tentando carregar a sua página e não vai carregar. E o seu usuário final vai ficar puto da vida. Ele vai ficar muito grilado e não vai querer entrar mais no seu site, porque ele é pesado. Outra opção, outros cuidados. Indioma. Sempre é bom você habilitar uma função de atribuir mudança de idioma. Para quê? Se um usuário dos Estados Unidos ver o seu site e achar interessante, ele ter como acessar, ver as informações, ver qual o produto que você está vendendo, por exemplo. Ok? Dispositivos de entrada. Esse também é muito interessante, por quê? Temos que pensar como vai ser a entrada de informação. Por exemplo, o computador. A entrada de informação no seu site vai ser o quê? O mouse e o teclado. O smartphone e o tablet já vai ser o quê? Touchscreen. Touch. Ó. Então, você vai ter que pensar já nisso, nesses cuidados na hora da criação. As SmartGV, elas são mais o quê? Por controle. Então, você tem que trabalhar isso aí. E por último, aí, acessibilidade. Você deixa o seu site mais acessível possível, mais fácil de mexer. Ok? E aí, tem vários outros tipos de cuidados. Eu coloquei os mais principais, que eu acho interessante abordar aqui nessa aula. E aí, o próximo é o quê? Temos que tomar cuidado também com as telas. Em quais telas vai ser mostrado o nosso site? Por exemplo, monitores, displays e TV displays, TV smarts. Então, primeiros cuidados. Resolução. Tente trabalhar, procurar sempre as resoluções principais para sites, para os monitores Full HD, monitores. e tentar criar um tamanho específico ou adicionar opções de responsividade do seu site. Onde que monitores menores, o seu site vai ficar um pouco mais pequeno e monitores maiores vai ficar grande. Segunda opção, configuração de cor. Ok? Por quê? Monitores. Monitores, o padrão de monitores são RGB. Display, também é RGB. TV smarts, RGB. Agora, se por acaso tem alguns monitores que está vindo agora com a opção de CMYK. Ok? Então, você tem que saber isso. Você tem que determinar uma configuração de cor padrão em todo o seu site. Configuração de brilho. Também, você toma muito cuidado para você não colocar configurações específicas para aumentar ou diminuir o brilho. E por último, densidade de pixels. Que é o mesmo que eu falei ali anteriormente. Que é a quantidade de qualidade das suas imagens. Então, quanto maior for a densidade de pixels, maior será a dificuldade das suas telas representar aquela informação. Então, sempre é bom vocês deixarem uma densidade de pixels na média ali. Para não sobrecarregar o seu site. Sobrecarregar o carregamento dele. Então, essa aula foi isso mesmo. Espero que vocês tenham gostado. E tenham conhecido um pouco alguns cuidados que devem se tomar na criação de um site. É óbvio que temos que criar antes o brief e outras opções. Mas, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima aula. Abraços. E até a próxima aula.